Pra todas as mina firmeza, pra todos os anos da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! WK vs Bolt, sem maldade, levanta a mão pra cima! Ei, ei, ei! É assim ó... Isso é batalha de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto! Isso é batalha de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto! Ei, 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 ei! Boa tarde, Batalha da Leste! Ah, ah! Espanar eu não vou, eu rimo sem caô! Vou começar, cê sabe, eu chego aqui surpreendendo! Mas sabe que aqui eu vou te batendo, o verso agora vou chegar já entendendo! Cê tá me olhando de um jeito que eu nunca vi, mas aqui cê sabe eu faço frio! E aqui eu vou denegri, tá me olhando com essa foa! E cê sabe, calma, cê tá olhando no seu olho e enxerga sua alma! Fica bem suave, fica bem suave, eu faço freestyle e você só bate na trave! Você fica todo confundido pensando o que vai fazer, será que vai me responder? Aê, levanta a mão geral, levanta a mão, vem, vem! Uou, uou, uou! Ih, 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 ih! Aê, 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 aê! Aê! Hã, não vai explanar, porque seu verso cê tá fudido! Não explano nada, porque pra mim você é um desconhecido! Aê, não leva nada! Sinceramente, agora a truta é o dom da improvisada! Cê bate na trave, na moral, cê rabela aqui na sessão! Só que a trave, meu mano, só testa que é o travessão! Não dá, cê nunca vai ganhar! Sinceramente, vitória, cê não vai enxergar! Ei, cê é muito feio, ficou me encarando! Sinceramente, agora na rima, cê tá moscando! Cê não enxergou nada e olhou no meu olho! É porque cê não reconhece quando ocorreria de verdade, olha o outro! É isso mesmo, certo? O barulho é o premise que vocês gostarão mais! Espirra em sangue do outro, tchô! Barulho, quem gostou das cimas do Bolt? Barulho, quem gostou das cimas do WK? Aê, quem quer bater na boa, grita o quê? Aê, levanta a mão, levanta a mão, família! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver! E o que vai escorrer? Então, quer ver sangue de você? Vai escorrer! Porque eu tô aqui pra te bater, cê sabe, vai entender! Mano, no freestyle agora truta, você fica medo! É sangue que escorre hoje à noite, você só tem pesadelo! Não consegue dormir, então vem, vai fazer o free! Sinceramente, agora que eu vou te batendo! Ei, só que minha rima tem postura! Essa é a diferença de quem apoia e de quem se apoia na cultura! De quem não faz o verso improvisado! Sinceramente, cê sai calado! Aê, aê! Eu não vou deixar passar batido, não! Eu vou te mostrando que eu vou tacando, verdade não segura! E você falou que eu me apoio até na cultura! Cê quer falar isso, mas você é um cuzão! Fala ele que é a chave da própria apropriação! Então, cê sabe que eu vou falar pra sua pessoa! Aê, quebrada, cê não tem a rima boa! Eu me apoio, cê sabe, você é um lock! Nos quatro elementos é hip-hop! E eu vou te mostrando, te chuto pra o Buenos Aires! Quebro sua estrutura e derrubo os quatro pilares! Ei, sabe que você volta pra casa! Eu faço freestyle sendo em brasa! Eu vou pedir barulho que não foi todo mundo, certo? Barulho quem gostou das rimas do WK! Barulho quem gostou das rimas do Bolt! Terceiro round! É quatro, dois, dois, dois! Demorou? Sem maldade! Vem geral, tio! Vem geral, tio! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Eu não ouvi direito! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Eu vou te matando agora, cê sabe! Que sua pessoa que eu vou destruir! E eu confesso, não me disperso! Eu amo rima aqui! Eu até fico nervoso, cê sabe por quê? Vou te mostrando que cê tá fudido! Quando eu não tiver frio na barriga! Essa porra não vai ter mais sentido! Ei! Agora eu mostro pro cê! Que a rima aqui vai ser muito boa! Sabe que agora eu vou chegar tacando! Sabe desmerecendo sua pessoa! Pra ver que essa pessoa aqui! Eu vou falando, cê sabe que aqui! Já era! Bota pra aí tá! Quero fazer! Ei! Cala sua boca na moral! Agora parceiro você é decadente! E frio na barriga foi pra sua mente! Por isso que cê não manda sua rima! Mano! Na moral agora tio! Que eu chego te batendo! E com certeza no freestyle agora! E você já sai se perdendo! Mano! Você não tem nada pra falar amigo! Eu mostro pra você! Como cê fala de frio na barriga! Não tem nada pra falar! Então já vai pro karaokê! Com certeza meu mano! Na moral agora truta que eu já componho! Com certeza que vai ter frio na barriga! Porque cê tá correndo atrás do sonho! Não tem nada pra falar! Vou batendo aqui na humildade! Não tem nada pra falar! Eu entendi sua versatilidade! Agora eu faço o meu frio! Sabe que esse cara é só da migué! Eu tenho frio na barriga! Ele imbavora a lança! O frio cê só tem no pé! Não tenho fio no pé! Sinceramente agora meu mano! Truta que você é mozé! Cala sua boca cê sabe meu mano! Sua rima aqui é feia! É porque você não faz cem por cento! Não é frio no pé! Sua rima é tudo meia! Minha rima é muito feia! Fica no quase! Cê não passa de fase! Sabe por quê? Olha o lado da face! Tio! Que eu vou mostrando! Cê sabe que aqui! Deus abençoa o recinto! Sabe por quê? Aqui eu não minto! Eu te bato nessas quatro ou cinco! Quer que Deus te abençoa? Na moral agora cê é ramelão! Quer que Deus te abençoa com todas as coisas! E não faz nenhuma oração! Tio! Na moral! Agora que você vai perder! E eu vou te bater! Mano na moral! A moeda tem dois lados e você não vê! Deus abençoe eu! Deus abençoe a minha quebrada! Deus abençoe eu! Mas sabe por quê? Sem a minha atitude não vai falar nada! Tio! Eu vou mostrando! Sabe por quê? Aqui eu não me ausento! Deus abençoe! Deus abençoe! Mas meu mérito vai ter merecimento! Tá na quebrada na moral agora que o rap é sujo! É porque meu mano eu olho na quebrada e tô de olho no mundo! Ei! Com certeza meu mano na moral agora que é cometa! Com certeza cê é de outro universo! Cê parece um ET! Barulho pra batalha! É isso mesmo, certo? Por ordem de rima! Barulho quem gostou das rimas do Bolt! Barulho quem gostou das rimas do WK! Bolt para a próxima fase! Barulho para a WK família! Da hora, da hora! E aí Que tal eííííí Rome! E aí 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 E aí